Fala galera, Daniel Teves aqui para mais um vídeo do Coisa de Velho, seu canal dos anos 80 e 90 e hoje o quadro 7 coisas. Como sempre, um convidado vai dizer para vocês quais são os 7 itens referentes a um tema. E hoje eu quero convidar meu amigo Diogo Medeiros, lá do canal Música dos Anos 80 Flashback History Show, para dizer para a gente quais são os 7 clipes do Michael Jackson seguindo a nossa reglinha. Olá a todos, meu nome é Diogo Medeiros do canal Anos 80 FBHS e estou aqui hoje no canal do Daniel Teves para falar dos clipes do rei do pop Michael Jackson. Eu que sou fã do rei do pop desde criança, escolhi aqui alguns clipes para falar a respeito. Vamos começar pelo meu favorito, meu clipe favorito sem dúvida nenhuma, com certeza pode ser o seu também, é o Thriller. Sem dúvida nenhuma, um excelente clipe, uma história toda por trás daquele clipe com muitos efeitos especiais e tudo mais. E eu queria deixar também de fora, o que está bem próximo do Thriller é o Smoke Criminal, também gosto bastante do Smoke Criminal. Até prefiro mais a música do Smoke Criminal do que a do Thriller, né? Mas devido a toda aquela situação do Thriller, efeito especial, toda aquela coreografia ali, e aquelas surpresas que teve no clipe, né? Para mim, o clipe do Thriller, para mim, é o meu favorito. A minha recepção é com o clipe One More Chance, né? Achei que deveria ter mais coreografias ali, né? Poderia ter sido um clipe mais elaborado, né? Apesar de ele fazer uma brincadeira ali com o pessoal, botando eles na plateia, e ele aparecendo ali nas mesas e tudo mais, fazendo aquela brincadeira, né? Ele sempre teve no palco, então, naquela grupo sentido ali, achei interessante. Mas o clipe, achei muito fraco, né? E poderia ter mais coreografias, no caso. Um clipe que me surpreendeu bastante foi o clipe You Rock My Roll, né? Um excelente clipe, e eu também gosto bastante da música, né? Mas a minha surpresa nele foi porque, na época, eu cheguei a pegar a exibição dele no Fantástico, né? Eu era bem criança ainda, naquela época, então, fiquei perguntando pro meu pai se já tinha passado, que eu dormi, né? Nesse período, né? Que iria passar o clipe. E meu pai falou, não, meu filho, fica tranquilo que isso daí sempre passa pro final. Quando eu liguei a televisão, tava passando ali, ia começar a passar o clipe, eu liguei o videocassete, apertei o play, e acompanhei ali aquele clipe ao vivo ali, no Fantástico ali, com a exibição dele no Brasil na época, né? E eu achei fantástico, né? Como eu sempre gostei das coreografias, então, ele tem bastante coreografia, ele dança com aquela mulher e tudo mais, né? Aquela sombra dele que aparece e tudo mais no começo. Então, realmente, aquilo ali foi a minha surpresa. O meu clipe de maior ódio que eu tenho, maior decepção, né? Não posso nem dizer que é isso tudo, mas eu fiquei muito decepcionado, foi com La Brilliant Girl, né? Eu lembro que eu escutava bastante disco, né? E aquela música, né? Que o Michael Jackson cantava junto com uma mulher, né? E tinha uma batida toda de... Parecia de selva, né? Aquela selva ali, eles cantando com aquela mulher. Então, eu sempre imaginava um clipe assim, ele cantando com uma mulher, no meio de uma selva e tudo mais, que dava a entender isso, a música, né? No começo, aquela batida ali. Então, como depois de anos que eu tive acesso a esses clipes aí, depois de um tempo, no YouTube, né? Eu olhei o clipe e falei, olha, não era nem um pouco aquilo que eu esperava, né? Foi uma homenagem que ele fez aos amigos dele, né? E a música em si não tinha nada a ver com o clipe. E eu fiquei muito decepcionado com isso daí, até hoje, né? Não sou muito fã desse clipe, não. Mas entendo que foi uma homenagem que ele fez aos melhores amigos dele na época lá, né? Então, foi. É isso. Dizem que é bom, mas eu acho mais ou menos. É o clipe You Make Me Feel, né? Muita gente gosta desse clipe aí, né? O show ao vivo do Michael Jackson, então, né? As pessoas gostam bastante, mas o clipe pra mim é mais ou menos, não achei lá aquelas coisas não, tá? Dizem que é ruim, mas eu acho bom, né? E também não é um clipe muito divulgado aí, né? Do Rei do Pó, comparado aos outros. É o clipe Keep It In The Closet, né? Ele fez lá com a Naomi Campbell, né? Um clipe bem sensual. Acho muito legal aquele clipe ali. E também gosto bastante da música. Não é um clipe oficial do Rei do Pó, né? Mas foi um clipe feito por fã, que seria a continuidade daquele clipe de desenho, né? Que aparece no filme Moonwalker, né? Do Human Nature. Eu achei esse clipe há um tempo atrás no YouTube. Mas não sei o porquê, né? Retiraram ele do YouTube e eu nunca mais, né? Consegui acessar ele de novo no YouTube. Mas eu baixei ele, né? E vou falar com o Daniel pra deixar disponível uma partezinha aqui nesse vídeo, tá? E se vocês quiserem ver o vídeo completo, vai na descrição aqui, que de repente ele vai conseguir colocar aí pra vocês baixarem e ver o vídeo completo. Um vídeo muito bom, né? Que foi o que ele recriou, né? Aquele pequeno trecho de desenho que tem do Human Nature, né? Ele ampliou aquilo ali e fez do começo ao fim e foi um ótimo trabalho. Então acho que todos deveriam conhecer esse clipe não oficial do Rei do Pó, né? Que foi feito por um fã. Pessoal, foi isso, né? Esse daqui foi o que eu acho dos clipes do Rei do Pop. Você pode ter uma opinião diferente. Se tiver, deixa aqui nos comentários também. Daniel, agradeço mais uma vez aí pela oportunidade e lembrando, né? E se você é fã do Rei do Pop, né? E gosta de saber aquilo que tá por trás ali da música, do clipe e tudo mais, eu fiz um trabalho com o Daniel Tevez há um tempo atrás, né? E eu falei um pouco sobre a música Billy Jim lá no meu canal. Um abraço e ó, até a próxima. Bom, se você gostou do vídeo não esquece de deixar o seu joinha, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Tem vídeos quartas, sextas e domingos sempre às 6 horas da tarde e passa lá no canal do Diogo pra conhecer o trabalho dele que é muito bacana. Nos vemos no próximo vídeo e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho